O que é que chama Sininho? Sininho é o nome de capoeira dela. O que é que chama Sininho? A sua mãe Decide de Partenir A sua mãe A sua mãe Eu te amo 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 Como uma star de cinema Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Como minha lua, meu rei Como um amor que eu não sou Ai, merda Você vê que eu te amo Como assim Você vê que eu te amo